Oi gente, o vídeo de hoje é para quem é apaixonada com suculenta, como eu, lógico, né? E hoje eu quero, olha ali gente, hoje eu quero mostrar para vocês essas lindas suculentas que estão aqui nesse jardim. Vou mostrar para vocês agora. Esse jardim não é meu, é da tia do meu marido, que é vizinha nossa. E eu quero mostrar como essa suculenta está linda, gente. Vou começar por essas aqui. Gente, olha que perfeição. Eu estou molando meu marido para fazer um coxo para mim, ele até fez um. Mas eu quero um coxo bem grande para me fazer assim. Ela me deu dessa muda, está lá em casa. Eu vou plantar num coxo assim. Olha que lindeza, gente, para quem é apaixonado em suculenta. Gente, veio aqui pertinho. Eu vim aqui só para mim ver as plantas dela, como são lindas. Olha, gente, que perfeição. Aqui pode ficar como inspiração para vocês, né? Que gostam de suculenta. Olha, eu vou mostrar de longe. Olha o coxo. Está vendo? Vocês estão escutando o barulho de água, gente? Aqui eu estou na porta de um rio, na beira de um rio. A casa dela aqui é uma perfeição. Tem essa planta linda. Gente, eu sou apaixonada mesmo. É com essa daqui. Lá em casa tem uma e eu ficava tirando as mudas. Depois que eu vi a dela, olha, gente, para vocês fazerem em casa. Não tirem as mudas. Aqui vai criando mudas e ela vai ficando uma bola, gente. Olha que existe uma coisa mais linda do que essa. Aqui também está outra. Todas lindas, maravilhosas. Perfeição de Deus, né, gente? E aqui tem essas fofinhas. Olha. Agora tem outras ali que eu também vou mostrar para vocês. Estou mostrando para vocês vocês em casa. Porque, gente, não tem explicação. Olha essa ponta. Olha. Agora esse aqui, gente, ela pegou um filtro. Solta batendo. Acho que não vai dar para vocês verem bem. Olha. Ela colocou no filtro. Um filtro que, com certeza, ela já não usava mais. E ficou essa perfeição. O que vocês acharam das suculentas? Quem é apaixonado? Está aí para vocês fazerem em casa também. Tchau.